Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o novo pack completo que vai estar disponível em loja no jogo no próximo dia 22 de dezembro. Consequentemente, dias depois, possivelmente na Tenda do Reda também. O pacote completo de nome Nilfenheim homenageando o reino mitológico da névoa e do gelo nórdico é a brincadeira da vez. Como eu comentei para vocês, no dia 22 de dezembro, na próxima semana, esse pacote vai estar na loja e galera, na real, tem muita coisa! Então, sem enrolação, bora ver! Como de costume, assim que você adquirir o traje e carregar o seu save, os itens vão pipocar na tela automaticamente. Carregou tudo! Agora é só entrar no inventário e vestir! Cola conhecer! Meu, olha só! Este é o traje de Nilfenheim! Galera, eu repito aqui meu, raramente eu uso elmo nesses trajes do Valhalla porque eu acho todos eles muito feios, mano! E esse aqui não é diferente, meu! Achei feião pra caramba e por isso eu vou procurar usar sim! O traje em si, sim! Eu curti pra caramba! Só o elmo que achei esquisito! Parece um polvo, né? Sei lá, enfim... Ele é focado, pessoal, esse traje, ele é focado em porrada e principalmente dano crítico, algo que todos nós gostamos muito, né? Por isso, vale muito a pena você avaliar agora! Eu trago esses vídeos em antecipado exatamente pra isso, pessoal, pra que vocês possam avaliar se vale ou não, né? Os seus relics ou seus opalas, saca? Olha só! Esse traje, ele aumenta a chance de crítico, né? Após cada eliminação! Até três vezes seguida isso se repete, tá? E quando você conclui um crítico, esse dano crítico recebe um boost! Cara, eu vi hoje em uns prints na internet que esse aumento vai de 10% a 30% mais dano! Mano, surreal! A arma lendária do conjunto é um mangual mítico de nome Ocaso Glacial. 141 de ataque, 43 de velocidade, 171 de atordoamento, 8 de peso e 93 de precisão de crítico. Em teoria, quase todo ataque que você der pode gerar um crítico, se for isso mesmo que eu estou entendendo aqui. O seu atributo especial faz com que os acertos críticos tenham chance de preencher aquelas barrinhas amarelas de adrenalina, cara! Muito bom, porque logo depois do ataque ele preenchendo, você pode emendar, né? Uma aptidão. Pra ainda melhorar a situação, o escudo pesado mítico do conjunto, que se chama aí Ege de Gélida, né? É, cara, o link perfeito pro conjunto em si. Seus atributos numéricos também são pra lá de bons, mas o atributo especial faz com que você tenha uma chance ainda maior de crítico assim que você fizer um bloqueio. Caras, vocês estão entendendo que quando eu disse que esse traje era focado em dano crítico, uma coisa vai complementando a outra, uma peça faz vínculo com a outra. Se fizermos as contas aqui, você vai bloquear e nisso receber a chance de crítico. Na sequência do bloqueio, você vai usar o Mangual que somado ao atributo da armadura, que já aumenta aí a chance de crítico, você vai ter sim o dano crítico desejado. Na mesma hora, a sua adrenalina pode ser carregada por ser um atributo do próprio Mangual também. E eu digo mais, o dano crítico que essa lambança toda te conceder, ainda será um crítico potencializado em até 30% mais dano por conta do atributo do conjunto. Velho, eu nem sei se eu fiz os cálculos certos aqui, mas que esse traje vale a pena? Sim, eu afirmo que se ele cumprir com o que ele está dizendo aqui, vale muito a pena e é um dos mais apelões que eu vi no jogo até agora. O capuz do traje também é algo muito bonito. Essas runas, pessoal, por cima da cabeça, vocês estão vendo aí, elas são fosforescentes, assim como também detalhes da própria armadura. Já vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí os detalhes acesos da armadura que eu falei para vocês? Cara, legal demais, a armadura em si, realmente, eu gostei, Carlos, eu gostei. Ela não é só forte como bonita também, menos o Elmo. O conjunto traz consigo uma montaria, galera, bem peculiar, tá? Um alce mítico de nome Dvalin. Contemplem aí a graciosidade e beleza do meninão. Diferente, né? Combina perfeitamente com o evento de Natal, né? O evento de final de ano que está acontecendo aqui no assentamento neste momento. Agora, o que mais está chamando a atenção nesse conjunto não é o traje, não são os atributos críticos, não é o alce, mas sim o dragão que veio junto, velho. Mano, é verdade. Você não ouviu errado. Daenerys vai morrer de inveja, porque agora nós é quem temos um dragão como companhia. Seu nome? Nepja. Cara, ele é perfeito, velho. Ele é perfeito. Se soltasse fogo então, meu Deus, né? Curtiram, Carlos? Eu pirei, mano. Sério, eu pirei. Eu vou usar isso como skin da Sunni por eras. Dane-se. Ah, Kalil é pé no chão. Dane-se o mundo. Eu quero um dragão. Agora eu tenho. Já era. Vou usar esse negócio. Galera, ainda não acabou, tá? Sério, tem mais. Vejam só que legal o pack de peças para o Dracar. É praticamente um barco congelado, meu. Olha só que legal conforme vai saindo. Cola mais que eu vou mostrar o conjunto de assentamento de Nilfheim. Sem dúvidas, né? Para combinar com o evento de Yule, eu redecorei todo o lugar com essas novas belezinhas. Até a árvore eu mudei. Show! Agora sim, para finalizar, vamos conhecer o conjunto de tatuagens exclusivo Nilfheim. Aqui, galera, no lugar de tatuagens, o nosso corpo fica congelado. Olha só isso, velho! Mano, nós somos agora praticamente caminhantes brancos. Olha isso! Bizarro, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Separado do conjunto não faz muito sentido, mas usar com ele eu achei bem legal. Bem legal mesmo. Galera, é isso aí. Este é o pack, né? O conjunto enorme e completíssimo de Nilfheim que vai estar disponível na loja do jogo a partir do dia 22. Caso você tenha relics aí de bobeira, meu, não tava sabendo no que gastar, veja de novo esse vídeo, cara. Eu acho que, mano, se você curte descer a pancada nos caras e bastante crítico, né? Eu acho que, mano, esse é o set perfeito para você. Ah, Calil, mas tá muito caro, não sei o quê. Velho, de boa! De boa, de boa! Espera! Espera! Eu tenho certeza do que eu tô falando aqui. Que logo cada uma dessas peças que eu mostrei vão estar disponíveis sim lá na tenda do Reda, tá? E aí você pega por Opala, velho. E só alegria, tá ligado? Só festa. Não tem erro, não. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa lojinha, cara. Nós temos uma loja aqui, virtual, com itens exclusivos do canal, feito com muito carinho pra você. Se você gostar, vai ser um prazer compartilhar com você, entregar pra ti, né? Um pouquinho daquilo que a gente faz. O link tá na descrição, só dá uma espiada. Também peço pra vocês que não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é o lugar onde eu trago todas as novidades antes mesmo de vir aqui e produzir o conteúdo audiovisual, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau!